Olá, bom dia! Hoje o Orofino em Campo traz como assunto principal a mastite, que é o principal desafio do nosso produtor de leite. Aprenda como a tratar a mastite clínica na vaca e saiba que é possível reduzir a incidência da doença no período de lactação. Acompanhe também a criação da raça bovina Brafford, do grupo Pitangueira. E a dica de loja agropecuária de hoje é lá do Pará. A mastite é um problemão que atinge as vacas leiteiras e afeta o bolso dos produtores. Os principais prejuízos você que está aí do outro lado já sabe, mas entre eles está o comprometimento da qualidade do leite. Atenção e ação rápida são primordiais para o controle da doença. Veja como a Fazenda Santo Antônio de Porto Feliz, São Paulo, está cuidando do problema. Mastite é sempre comum em rebanho leiteiro. A doença causa a inflamação da glândula mamária do animal e daí em diante é uma reação em cadeia de prejuízos. A mastite, tanto clínica quanto subclínica, ela traz problemas desde a queda da produção do animal até baixas na reprodução, ingestão de alimentos. Na verdade ela vai prejudicar toda a cadeia, até mesmo se falando na longevidade produtiva do animal. A mastite surge no rebanho por vários fatores e ainda não é possível acabar com ela de vez. Mas a boa notícia é que a doença pode ser controlada. Na Fazenda Santo Antônio, que fica em Porto Feliz, São Paulo, ao primeiro sinal da doença, o veterinário já toma providências. Aqui o manejo é feito primeiramente pela identificação do grau da mastite, sendo ela um grau 1, um grau 2 ou grau 3, para ver o tipo de antibiótico e qual o tratamento a ser realizado nos animais. E vamos dizer, feito o mastite grau 1, a gente usa só a bisnaga desse ciprolaque. Se houver um inchaço em ubra, a gente já entra com um anti-inflamatório, que seria o Maxican, e faz um antibiótico. Usado da forma correta, o ciprolaque trouxe eficiência e resultado para o controle da mastite na fazenda. Deve ser avaliado qual é o tipo de mastite que está cometendo o animal, se é uma mastite leve, branda, se é uma mastite severa. A forma correta é você primeiro fazer a desinfecção do teto, após a ordenha, depois que você já esgotou todo o leite do ubra e do animal, aí você faz a desinfecção do teto e a aplicação da bisnaga, uma bisnaga em cada teto. Normalmente uma bisnaga por dia é o suficiente, dependendo da mastite, até duas bisnagas por dia associado a um produto também injetável. Todo esse cuidado é importante para garantir a qualidade do leite, até porque toda a produção daqui é usada para fabricar os derivados da marca Milk Menk, que pertence ao dono da fazenda, o José Alberto Paifer Menk. Ele é cliente da Orofino Saúde Animal e não deixa faltar soluções da empresa nos manejos. A Orofino, além de muito bons produtos, nós começamos a trabalhar com a Orofino há alguns anos, viemos um crescente, hoje somos cliente ouro, temos toda a assistência da Orofino, inclusive no pós-venda, onde nós temos técnicos veterinários que acompanham na administração desses medicamentos, no tratamento dos nossos animais. Ok, vamos falar então mais sobre mastite com o médico veterinário Marcelo Fackenhaus, que está aqui no nosso estúdio. Marcelo, bom dia, muito obrigada pela sua presença. Bom dia, Juliana, bom dia telespectadores que nos assistem, é sempre um prazer falar com vocês. Prazer é nosso. Marcelo, a gente viu uma reportagem que mostra uma fazenda que faz o correto controle da mastite. Só que tem alguns tópicos que eu quero mencionar, abordar aqui contigo. Primeiro, a importância do pré e do pós-dip. Por que o produtor precisa fazer isso ali na hora do controle? A necessidade do pré e do pós-dip é uma coisa muito importante, porque sempre o produtor tem que ter ideia de que a mastite está presente no ambiente e no animal. Ou seja, a limpeza de tudo que entra em contato com o leite ou vai entrar em contato com o leite é extremamente necessária. Afinal, o animal, por mais limpo que ele esteja, por mais sanidade que se tenha no rebanho, as bactérias estão presentes tanto na pele da pessoa quanto na pele do animal. Então, eu preciso diminuir, reduzir a incidência dessas bactérias pra poder ter uma melhor qualidade do meu leite. Porque no momento da ordenha, principalmente levando em consideração o pré, o animal passa praticamente, se for em duas ordenhas, 12 horas, se for em 3, 8 horas, praticamente no ambiente, por mais limpo que esteja, contaminado. A contaminação do ambiente, ela existe. Então, vão existir bactérias ali que precisam ser removidas. Ah, mas não precisa fazer produto químico. Não, você precisa, porque são sanitizantes. Eles são bactericidas muitas vezes e vão matar as bactérias que estão ali. O principal cuidado, principalmente com o pré, é o tempo de ação. Porque muitas vezes a gente faz um produto e não dá tempo pra ele agir. Então, consequentemente, você não tem eliminação de bactérias. Você simplesmente está dando, vamos dizer, de forma simplória, você está dando um banho nas bactérias e não vai resolver o problema. Mas eu tenho que lembrar que as bactérias estão ali, precisam ser removidas. Preferencialmente com produtos sanitizantes. Dúvida comum de produtor. O leite de um animal com mastite precisa ser descartado. Esse leite com mastite pode ser dado ao bezerro? Essa é uma dúvida, muitas vezes, que o produtor tem. E a dúvida é que eu sempre respondo da seguinte forma. Na minha concepção, é mastite ou leite? Não existe leite com mastite. Existe mastite, existe leite. Se eu não tenho coragem de tomar o produto, se eu não tenho coragem de ingerir o produto, como é que eu vou fornecer esse produto pra minha futura vaca? A minha bezerra, que é dependente totalmente do leite, a gente sabe que nos primeiros 15 dias, ela praticamente nem água toma e nem ração ingere. Ela vai ser dependente única e exclusivamente de leite. E aí eu vou dar um produto que não é o alimento, ou seja, ah, mas a bezerra toma. Exatamente, a bezerra vai tomar, porque ela só vai ter acesso àquilo. Ok. Eu não como arroz fora, que eu costumo dizer nas minhas palestras, eu não costumo comer arroz fora da geladeira. Se ficar dois, três dias fora da geladeira, ninguém come. Agora, se eu só tiver esse acesso, se eu estiver com fome, eu vou comer. A bezerra vai ingerir esse produto, só que esse produto muitas vezes nem leite é. Porque assim, eu sempre costumo dizer, classificação de mastite. Se você não tem coragem de tomar, não é leite. Não sendo leite, é mastite. Bom, Orofino tem um protocolo completo para o tratamento da mastite clínica. Vamos mostrar pra quem tá assistindo a Orofino em campo, quais são esses produtos, Marcelo, que estão aqui na nossa bancada. Primeiro, a gente já viu diversas vezes aqui com a Terra, aprendemos na realidade contigo que a mastite tem três graus. Vamos repassar rapidamente os graus e quais são as soluções indicadas para cada um deles. Primeiramente, de forma simples, o número do grau é quantas estruturas estão afetadas. Então, por exemplo, mastite é alteração no leite, ou seja, grau 1, uma alteração somente no leite. Não tem inchaço de glândula mamária, não tem comprometimento do animal, muitas vezes só a bisnaga já é o suficiente, porque é uma alteração no leite. Meu foco inicial é o leite. Eu quero resolver o problema. Na mastite grau 2, são duas estruturas afetadas, que seriam o leite e a glândula mamária, ou seja, tem um inchaço desse teto, desse animal. Consequentemente, eu preciso da utilização do antibiótico, tanto injetável quanto entramamário, e o anti-inflamatório em todos os graus é extremamente indicado. Porque eu tenho toda a doença que termina com o leite, eu necessito do anti-inflamatório. No nosso caso, seria o maxican. É um anti-inflamatório potente para a glândula mamária, tem uma excelente atividade dentro do uberi, e vai resolver o inchaço da glândula mamária, juntamente com a bisnaga, com o ciprolac, que vai atuar na glândula mamária, em concentração a partir do momento da aplicação, e posteriormente, usando o resolutor no mesmo momento, ele vai manter a concentração de antibióticos. Mas eu preciso lembrar, a bisnaga, mais anti-inflamatório, antibiótico e injetável, é para resolver o problema do inchaço do uberi e do leite. Primeiro, o inchaço, e posteriormente vou retirar as bactérias. Já na grau 3, aí o meu comprometimento é sistêmico, ou seja, leite alterado, glândula mamária inchada, e o animal está caído, o animal está com febre. Muito cuidado com o sintoma febre, porque muitas vezes o produtor que nos assiste, ele confunde a febre, um aumento de temperatura local, o inchaço, ele fala que é febre. Não, febre é um aumento da temperatura corporal, ou seja, aumento efetivo de toda a temperatura do organismo. Para isso, o uso de anti-inflamatório por 2 a 3 dias, juntamente com bisnaga, no mínimo são 5 dias, nós dizemos algo sempre 2 dias a mais do que cura clínica. Um antibiótico que vai salvar o animal, porque eu tenho um animal acometido, então, ou lactofurentra como resolvendo o problema, evitando a morte do animal, ou ciprolá, que vai resolver a glândula mamária, e o maxiquel vai ajudar tanto no sistema quanto no uberi. Nesse tratamento, isso seria focado na bactéria para eliminar a bactéria. Junto com esse tratamento, eu preciso da terapia de suporte, que seria junto com o Fortimil. O Fortimil tem atividade anti-endotóxica, ou seja, ele consegue retirar toxinas que as bactérias produzem, além de dar uma condição melhor de sobrevida a esse animal. Então, eu tenho uma ideia de uma recuperação mais rápida e efetiva, usando uma terapia de suporte com o Fortimil, por exemplo. Ok, então, grau 1, ciproláquio, certo? Com o Maxicam. E Maxicam 2%. Grau 2, ciproláquio, Maxicam 2% e? Resolutor. Resolutor. Aí, no grau 3, que já temos que cuidar da parte sistêmica do animal, ciproláquio, Maxicam 2%. E lactofur. Lactofur, no caso, e o Fortimil. Certo. Muito bem. Bom, pausa rapidamente para o intervalo. No próximo bloco, o assunto ainda é mastite, só que a gente vai falar do controle da doença no período seco. Não sai daí, porque a gente volta já já. Proteja seu rebanho com o melhor indectocida. Proteja com Master LP, a ivermectina 4% da Ouro Fino Saúde Animal. Master LP combate parasitas internos e auxilia no controle de parasitas externos, proporcionando produtividade. Retenção de receita não obrigatória. Eficiência é com Master LP. Música Ouro Fino e Campo está de volta. A granja modelo em Santa Catarina é modelo também no controle de mastite. Veja esse exemplo. A granja modelo fica em Palma Sola, Santa Catarina. Aqui a atividade é leiteira e o rebanho é criado no sistema compost bar. Hoje a gente tem, no total de animais, em torno de 760, em torno de 385 animais em lactação. A gente tem uma produtividade hoje que gira em torno de 28 litros, a média, por animal. A propriedade é parceira da Ouro Fino Saúde Animal. Para reproduzir o rebanho, utiliza técnica de inseminação artificial em tempo fixo, com a linha de reprodução da empresa. A minha média, em concepção, é em torno de 45%, 40%. É muito boa, muito boa mesmo. Para a reprodução ir bem assim, a sanidade dos animais precisa estar em dia. O desafio é uma velha conhecida da atividade leiteira, a mastite. A estratégia aqui é fazer o protocolo de secagem. Isso ajuda a reduzir novos casos durante a lactação. A secagem precisa ser feita para descanso da gondola mamária. O uso do ciprolaque, juntamente com o selante, eu percebi, depois que a gente começou a usar, que a gente teve um índice de mastite muito menor no pós-parto, no caso. A gente teve uma diminuição muito grande. O protocolo de vaca seca ideal é um protocolo que cobre todo o período seco. Então, a gente, utilizando o protocolo com ciprolaque, vaca seca e selante, a gente tem o benefício de proteger por 59 dias e ter uma cura clínica eficiente, alcançando o resultado desejado. A Granja Modelo é exemplo de investimento em tecnologia e sanidade. Seguindo os protocolos da forma correta e com o apoio da assistência técnica, que dá aquela mãozinha, o resultado vem. Sem dúvida, eles fazem com muita frequência vários cursos aqui na região. Até acho que o último foi sobre ultrassonografia, teve um empinhalzinho. E isso é bem bacana, isso sempre agrega, né? Está satisfeito? Sim, com certeza. É um cliente importante aqui para a nossa regional, pois é um cliente que está agregando tecnologia, buscando sempre ter um leite de qualidade. Então, para nós, para a equipe Orofino, é interessante o trabalho, porque a gente consegue buscar novas tecnologias, implementar no cliente, avaliar os resultados que a gente vem tendo com os protocolos. A gente volta então com o médico veterinário Marcelo Fackenhaus para comentar a situação de fazer a terapia de secagem. Fazendas como a Granja Modelo, que a gente acabou de assistir aqui no Orofino em Campo, Marcelo, se fizer o correto controle da mastite no período seco, diminui a incidência de mastite clínica na lactação? Isso também é muito interessante, afinal, é controle, não é eliminação do problema. O uso da terapia vaca seca, a gente sabe que reduz em aproximadamente seus 30% os casos de mastite, ou até mais, dependendo da situação. Mas a terapia vaca seca vem auxiliar no momento mais crucial para a vida da vaca, que é o momento logo no início da orgânia. O produtor que nos assiste tem que entender uma coisa, período seco é início da próxima lactação, não final da anterior. Porque se você entender o período seco como início da próxima lactação, você começa a tratar sua vaca seca de maneira diferente. Dá uma importância maior a esse animal, porque é ele que vai produzir leite daqui a 60 dias. Mas ele vai começar a se preparar para produzir leite quando eu seco ela. Então eu tenho que entender que o período seco vai me causar extremas vantagens quando eu falo em resolver problemas pré-existentes e controlar problemas futuros. Porque a mastite é um problema persistente e é um problema presente na propriedade. Então tenho que fazer terapia vaca seca, porque é onde eu tenho a melhor taxa de cura. Muito bem, então vamos destacar o manejo. Secou completamente o animal, certo? Aí o primeiro passo é aplicar o intramamário, que no caso que a gente viu na grande modelo, é o ciproláquio vaca seca, que inclusive a gente tem imagens aqui para colocar na tela. Vamos ver, Marcelo. Esse o ciproláquio vaca seca é só aplicar como tem que massagear o teto, né? Uma coisa que chama atenção, principalmente no início do vídeo, é o cuidado que o produtor tem que ter no manuseio da bisnaga. Afinal, a bisnaga vem num saco plástico porque ela vem esterilizada. Ela é estéreo. A limpeza do canal, da entrada do teto é extremamente importante, porque eu posso estar colocando bactérias lá dentro. Eu preciso lembrar que a bisnaga foi feita para o Uber, ou seja, o antibiótico vai ter que subir. Ele não vai subir sozinho, então eu preciso auxiliar ele com a massagem desse produto que eu coloquei no teto, para ele subir para a glândula mamária. Então tem que massagear depois de aplicar o intramamário. Aí na sequência é usado o selate. Também temos imagens do selate, que também vem uma embalagem de plástico, né, Marcelo? E aí aplicou o selate e nesse caso tem que fazer a massagem? Nesse caso eu não faço a massagem. O que eu tenho que lembrar, selate é para o teto. Até recomendo, por exemplo, aqui a gente vê que ele está só segurando, não está apertando o teto. O teto não pode ser apertado porque o selate vai ter que ficar no teto. Se a gente pegar uma imagem desse teto lá, ou seja, o selate vai ficar nessa área, não vai subir para cima. Eu posso até mesmo utilizar essa mão que ele está segurando o teto aqui. E ele pode fazer um garrote em cima para garantir que o selante permaneça no canal do teto, não suba na glândula. Porque o selante é meramente, de forma simplista, um bloqueio para a entrada de bactérias. Impede a entrada de novas bactérias. Ele vai fazer com que eu evite a entrada de bactérias. Ou seja, glândula mamária é antibiótico, vaca seca e teto é o selante que vai resolver. Se fizer a massagem e o selante, então, subir, aí não vai ter o resultado esperado, não vai agir. A questão é a seguinte, se eu massagear o selante, que também são perguntas comuns, não tem problema algum. Selantes são metais inorgânicos e inabsorvíveis. A questão é, se eu massagear o selante para a altura da glândula, eu preciso refazer um logo na sequência para garantir que ele fique no teto. Obviamente, se o selante for para cima da glândula mamária, ele vai demorar um pouco mais a sair. Mas ele vai sair. Selante não é absorvido, então não tem problema algum para o animal. Vai ser só uma dificuldade. E se eu massagear, ele não vai fazer a função para a qual ele foi desenvolvido. Não tem problema para o animal, inclusive para o bezerro. Porque eu vou repetir uma pergunta que uma vez eu escutei e achei tão interessante. que se o bezerro mamar um teto que tivesse selante, o selante vai ter problema? Não. Teoricamente, se eu quiser tomar uma bisnaga de selante, eu posso. Ele não é absorvível. São os metais que tem nele, são alumínio, silício e principalmente o bismuto. São metais que não vão ser absorvidos para o trato digestivo. A questão é, ele é seguro porque ele é inerte. Ele tem que ser inerte, porque vai ter que permanecer sem ser alterado durante seus 60 dias no canal do teto. Então, ele é seguro para a mamada do bezerro. Nós recomendamos a retirada pelo ordenhador, para o ordenhador realmente ver o produto saindo e ver que ele ficou lá até o final do período cego. Seu que sou leiga, aprendi bastante hoje com o Marcelo, tenho certeza que você é produtor. Aprendeu também. Marcelo, muito obrigada pela sua participação aqui no Orofino em Campo. Eu que agradeço. Juliana, agradeço a quem nos assiste também. É sempre um prazer participar com vocês aqui. Mais uma vez, o prazer que é nosso. Agora, tem um recadinho de uma produtora de leite, a Débora Santos, da Fazenda Triângulo de Passos, Minas Gerais. Ela gravou especialmente para o Orofino em Campo. Sou a Débora Santos, produtora de leite em Passos, Minas Gerais. Para mim, o leite é bom, porque ele faz parte da minha família e nós nos preocupamos com o alimento desde o nascimento da Bezerra, que ela recebe todo o carinho e toda uma nutrição balanceada. Pensamos no bem-estar e nos preocupamos com a qualidade do leite entregue para o laticínio. Para que esse leite chegue ao consumidor sem antibiótico, sem resíduo nenhum e com qualidade. Pausa para um cafezinho, a seguir o trabalho do Grupo Pitangueira, referência nacional na raça Braffler. É destaque do Orofino em Campo. Não sai daí, a gente volta já já. Superion é a solução da Orofino Saúde Animal para o controle eficiente de carrapatos, bernes, moscas dos chifres e tratamento de bicheiras. Com formulação pioneira de dois modernos princípios ativos, o Fipronil e o Fluazuron, o Superion age rápido e por longo período com fácil aplicação, evitando o estresse do animal e facilitando o manejo. Quando o problema é grande, a solução tem que ser superior. Superion. O Orofino em Campo está de volta. Agora você vai conhecer o belo trabalho do Grupo Pitangueira, criatório de Brafford, no Rio Grande do Sul, mas referência em todo o território nacional. Qual será o segredo da premiada genética Brafford Pitangueira? O empenho e a dedicação foram fundamentais para a construção dos mais de 40 anos de história do grupo. Mas o ingrediente principal dessa receita de sucesso é a união da família de Pedro Monteiro Lopes. E tudo o que se faz com amor, com dedicação, com carinho, com paixão, você faz melhor. E hoje eu agradeço muito quando eu falo que o meu pessoal, a minha gente, a minha família, aprenderam a gostar do que eu faço, gostar da raza. E hoje eu não sou, hoje nós somos criadores de Brafford, né? E trabalhamos juntos, nosso grupo, da família, todos os filhos, netos, já estão todos aí. E a minha alegria, minha satisfação, estão dando continuidade, fazendo, eu tenho que entender que estão fazendo melhor do que eu fazia, né? Por isso eu não tenho dúvida que os produtos Pitangueira continuarão obtendo resultados maravilhosos. A paixão pela raça Brafford passou de geração para geração. Está no DNA dos familiares e conquistou quem colabora para levar a genética Pitangueira para todo o Brasil. Eu tenho o pai ao lado, a mãe ao lado, agora até as minhas filhas junto. Então isso está sendo muito bom. Eu acho que poucas pessoas têm essa chance de conseguir trabalhar junto. E eu acho que é uma tendência nossa. A gente ama o que faz, trabalha em cima do que acredita. E isso cada vez mais nos dá respaldo para estar produzindo e estar atingindo o sucesso dia após dia. Eu acho que trabalho é a palavra-chave para tudo isso que vem acontecendo. E foi com esse trabalho que a Pitangueira conquistou mais de 25 mil animais nos estados do Rio Grande do Sul e Mato Grosso. Cerca de 4 mil vacas registradas. Venda de 500 touros ao ano. Mil troféus em pista. E a presença em 70% do território nacional. A Pitangueira já produziu mais de uma centena de campeões ao longo dos 40 anos de seleção. E a gente serve de referência para a raça no Brasil como um todo e também na América Latina. A gente trabalha com a exportação de seme, com a exportação de embriões. Esse é o feedback que os clientes nos dão. É o que confirma essa genética de sucesso dentro da Pitangueira. Então, são vários criatórios que já nos deram esse feedback. Isso eu acho que é um... Ressalta que a genética Pitangueira está comprovando em todas as partes do mundo, pode-se dizer, hoje. A seleção genética feita na Pitangueira com o Nelore, o Heriford, garante um animal que se adapte em qualquer região do Brasil. Da mais fria à mais quente. O Nelore é muito importante na base, principalmente o Nelore mocho. Eu tive um criador e um presidente da associação do Nelore e de Zebur, do Rio Grande do Sul, de Santa Catarina, por 10 anos. E eu aprendi a conhecer o Zebur naquela época já, né? Aí você fez uma raça que se adaptava muito bem e se adapta muito bem. Nós fizemos a seleção, aí usamos um Heriford também, que sempre teve com tendência a um animal para pelechar com mais rapidez. Então, até hoje nós podemos dizer que a gente conseguiu o Bráforo Pitangueira, nós conseguimos fazer um Bráforo que tenha adaptação muito boa para o calor. Genética Bráforo é embasada na adaptação dos animais em qualquer localidade. Animais premiados, reconhecidos, novas gerações para a sucessão. E o touro drone da Pitangueira, que foi reservado campeão dois anos na Expo Inter desse ano, foi um animal da raça Bráforo comercializado com o mais alto valor da temporada, 54 mil reais. A aquisição aconteceu durante o leilão do Grupo Pitangueira e foi feita por um condomínio formado por fazendas em Goiás, Maranhão e Rio Grande do Sul. Parabéns ao belíssimo trabalho que nós tivemos a honra de conhecer de perto. Agora tem recado da Fran Espadari no programa. Olá, tudo bem? Estava aqui lendo a nova edição da revista Orofino em Campo, que está imperdível. A matéria de destaque é sobre capacitação de mão de obra. Você já conhece o Centro Técnico de Capacitação da Orofino Saúde Animal? Confira o curso de ATF e muito mais. E por falar em reprodução, vejam os resultados do Sincro ECG por todo o Brasil. Tem também soluções para você que vai confinar o gado. E na sua inocultura, saiba como lidar com a meningite. E se você tem cães ou gatos em casa, conheça a nossa página Byte Amigo Pet no Facebook e confira as dicas para cuidar do seu companheiro. Acesse www.ourofinosaudeanimal.com barra Orofino em Campo e leia a revista completa. A dica de loja agropecuária deste domingo é para os produtores da região de Redenção no Pará. Conheçam a nossa parceira Alvorada. Essa é uma das três filiais do Grupo Alvorada no estado do Pará. Fica na cidade de Redenção. A loja tem variedade de produtos e uma equipe grande para atender o homem do campo. Os clientes se encontram, desde selarias, ferramentas, materiais para currais, herbicídios de pastarges, sementes, nutrição e a linha de medicamentos. A Alvorada é uma importante parceira da Orofino e leva as soluções da empresa para as fazendas. Temos uma equipe capacitada de profissionais da Orofino que trabalham com a gente, veterinários que moram aqui, que estão sempre com a gente, todos os dias. E faz da Orofino um grande parceiro e no qual os clientes procuram hoje, aqui na Alvorada, os produtos da Orofino. A Orofino realiza com frequência treinamentos com a equipe de Balcão da Alvorada. Hoje foi sobre sanidade no confinamento. O que eu pude esclarecer aqui para a turma, para quem realmente faz a venda, que atende o nosso cliente, que atende o pecuarista, é prepará-lo para conhecer melhor, não só o aspecto sanitário, mas aspectos que envolvem o dia a dia de um confinamento. Todo esse conhecimento adquirido ajuda o balconista na hora da venda. Quando a gente fala primeiramente por o laboratório ser da Orofino, então quando ele tem uma confiança no produto que a gente oferece, ele tem aquela garantida que o produto vai fazer um total efeito na ponta lá no final para ele. E assim, com esse treinamento que a gente recebe da Orofino, isso nos faz com que ele faça mais confiança na hora de fechar uma negociação de vendas. A parceria traz benefícios para as duas empresas e também ajuda o homem do campo a superar os desafios na fazenda. A alvorada é muito importante para nós da Orofino, porque está situada em pontos estratégicos no país, né? E aqui de redenção é muito importante para nós. Eu só tenho a agradecer ao Orofino por trazer isso para a gente, né? Solicitei e vieram aqui trabalhar com a gente. Se quiser ver mais reportagens e entrevistas, dá um pulo no nosso canal no YouTube, youtube.com.br Orofino Saúde Animal Essa edição termina aqui, amanhã a gente volta às 11h30 da manhã, 5h05 da tarde, pelo horário de Brasília. Bom domingo! Até amanhã! Tchau, tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho